Olá a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo e desta vez eu vou fazer o molho de champignon. Se querem saber como é que eu faço esta receita é só continuar a assistir este vídeo. Já agora, deixem o vosso like, compartilhem o vídeo e inscrevam-se aqui no canal para estarem a par de todas as receitas e aquilo que eu ando aqui a prontar por casa. Então vamos lá, passo a passo. Então eu coloquei uma frigideira com duas colheres de sopa de manteiga e agora estou a colocar uma cebola picadinha vermelha, tá? Então vou mexendo e o fogo aqui está médio, não está muito alto. Depois de algum tempo ela fica assim um bocadinho caramelizada. Então está no ponto de colocarmos os champignons em seguida, tá? Sem um bocadinho de paciência não deixá-la queimar. Agora sim, agora colocamos os champignons, vamos tendo aqui paciência a mexer e agora coloco água de verdura, tá? De cozer verdura, fica aquele caldo. Então coloquei aqui. E agora com alguma paciência vou mexendo, mexendo, desembaporar um pouco e vou colocar as natas. E depois vou purificar de sal, entretanto. E depois eu deixo aqui por 2, 3 minutos. Já já vocês vão ver como começa a ferver. Tenho aqui 2 colheres de sopa de maizena com o resto das natas. Vou mexer para colocar lá dentro para ficar o molho bem grossinho, tá? Agora com paciência mexo, mexo e meto dentro das nossas natas. Também podemos colocar quando colocarmos os champignons. Mas eu coloquei assim e agora vou mexendo. E se acredite que fica muito, mas muito bom aqui o nosso soço. Agora com paciência vou mexer até ferver durante 1 a 2 minutos. E depois está pronto a servir. E fica uma soça maravilhosa para acompanhar com carne. Ou até mesmo com peixe, tá? Ou até mesmo com massa cozida. Meter assim este molho por cima da massa. Fica uma delícia. E então ela fica mesmo suave, muito cremosa. E aqui está o nosso molho de champignons terminado. Como podem ver, é como tinha dito, vocês podem colocar a farinha juntamente com quando colocarem os champignons. Ou até em 2 colheres de farinha de maizena podem desfazê-la com um bocadinho das natas frias. Que também não fica grumos, não fica nada. Como vocês podem ver. E esta foi a receitinha que vos trouxe hoje. Espero que gostem. Um big beijo e até o próximo vídeo.